Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Roger Rossato, aqui do canal Roger Rossato Rebobinagem Estamos hoje para mais um vídeo aqui, né? Que eu tô com esse motor aqui, deixa eu mostrar pra vocês Vou pegar ele aqui Motor da WEG W22 Motor IR2 aí, 2018 Foi fabricado em dezembro de 2018 Quatro anos aí, né? Quase Motor de 5 CV, 4 polos Trifásico 12380 O que que eu quero mostrar hoje pra vocês? Que mesmo você tendo um painel de proteção Pro seu motor Aí você que tem motor Ou você que trabalha com manutenção Pra ficar ciente que mesmo Você tendo aí Painel de proteção Você pode ter algum problema De queima de motor Tá? Como é o caso desse O que aconteceu com esse motor? Esse motor tá queimado Esse motor trabalha Em Uma turbina de forno de aquecimento De aviário Aquece os pintinhos lá Usam-se duas turbinas Pra jogar o vento, o calor Dentro do forno Lá pra dentro do aviário, né? Pra aquecer os pintinhos São dois motores de 5 CV, 4 polos E aí que é o que aconteceu lá Provavelmente Tivemos lá Nosso cliente tem Um desbalanceamento na hélice Da turbina lá Esse desbalanceamento Causa vibrações Né? Essas vibrações Danificam a parte mecânica do motor Qual a parte mecânica? Tampas Né? Eixos E no caso aqui O rolamento Ó como que o rolamento tá Esse rolamento aqui Fogou demais Então esse motor Ele trabalhou desbalanceado Com o rolamento Pra tá praticamente quebrado Esse rolamento E isso fez o que? Como vocês podem ver Aqui tem uma marca forte Fez com que esse motor Carcasseasse Devido a essa hélice desbalanceada Então devido a um problema mecânico Isso aqui O painel não consegue É Pegar Às vezes O que aconteceu? Houve um carcasseamento Eu vou virar o motor aqui Pra vocês verem Ó Ó como é que tá Arrastado aqui Ó Vocês veem que tem sinais De arrastado aqui Sinais de arrastado no eixo Então esse motor Queimou por carcasseamento Problemas mecânicos Tá Então o que acontece Mesmo você tendo Lá O painel de proteção Muito bem montado E bem dimensionado Regulado Pode acontecer do motor queimar Você tem que tá sempre Fazendo a manutenção preventiva No motor Sempre olhando a parte mecânica Porque é a única parte Que pode dar problema Que não tem como É Inibir De dar problema A forma de inibir De dar problema É verificando Periodicamente aí Rolamento Tampa Reixo Balanceamento Né De hélice Essas coisas aí Então o que aconteceu Com esse motor Aqui foi isso Carcasseou Essa parte Que não tá Mas ó Lá carcasseou Bastante Porque essa parte É da tampa dianteira E o rolamento Deu problema Na parte traseira Né Esse aqui é o rolamento Traseiro Aí aquela parte Lá Arrastou mais E veio a gerar Um curto ali Nas ranhuras E ia queimar o motor Né Entrou em contato Ó Aqui ó A carcaça Do motor O cobre Com a carcaça Do motor E o motor Queimou Então isso aqui Não tem Né Se você não Tiver fazendo Manutenções Preventivas Periodicamente Não tem como Evitar Pode acontecer Sim As vezes O equipamento Bem balanceado Bem 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 colocado Lá Dura anos Mas Pra você Não ter problemas É bom Sempre tá Verificando Sempre fazendo A manutenção Anual Aí Revisando A parte Mecânica Pra não Acontecer Esse tipo De coisa Aqui Então agora A gente vai Mexer nesse Motor Vai rebobinar Ele Trocar os Enrolamentos Né E vamos Tá montando E testando Mostrando Pra vocês Falar o esquema Dele depois Vou começar A tirar o esquema Dele agora Pra gente Começar a Bobinar Ele Pessoal Então voltando Aqui com O nosso motor Eu tirei Os dados Dele Aqui Ele é um motor Que tem o Comprimento Pacote Dele 130 milímetros E o diâmetro Interno 100 milímetros Ele é 36 ranhuras Vai ser o Seguinte Vamos ter 4 grupos Por fase Cada fase Vai ter 2 grupinhos Com o passe 8 Único E 2 grupinhos Com o passe 8 10 Isso por fase Cada fase Então vamos ter 12 grupos 6 grupos Com o passe 8 E 6 grupos Com o passe 8 10 Totalizando No total Aí Em cada grupo Vai ter 2 fios 22 De cobre Tá Com 49 espiras Em todas As bobinas 49 espiras Tá Ligação 2 vezes Paralela 12 grupos Camada única Eu vou deixar Na descrição Essa ligação Que eu fiz De um motor De 20 Ou 25 CV Eu não tô Lembrado agora Mas é a mesma Ligação O que muda Nesse motor Aqui É que os Passes Os grupos Dele Tem grupo De passe 8 10 E passe 8 Ele não Tem os grupos Todos iguais Mas é bem Tranquilo Vou deixar Na sequência A forma De colocar Que eu vou Utilizar Pra colocar Vou fazer Ele escamada Aqui ele tá Concentro Vou fazer Escamado Vou manter Os mesmos Dados Mas eu vou Fazer Escamado Tá Então vamos lá Em brincado Vai funcionar Assim Pra gente Colocar As bobinas Aqui Em 12 grupos 36 ranhuras Passe 8 10 E 8 Vamos começar Colocando O grupo De uma Bobina Passe 8 Vamos Pular Duas ranhuras Vamos Colocar O grupo 8 10 Aí nós Vamos Pular Uma ranhura E colocar O Passe 8 De novo O grupo Só tem O passe 8 Aqui Aí em sequência Vai o grupo Do 8 10 Aí nós Pula Duas ranhuras De novo Coloca 8 10 Depois Vamos Tá colocando A bobina Do passe 8 Só O grupo Do passe 8 Aí nós Pulamos Uma ranhura E na outra A gente coloca O passe 8 Pulamos Duas ranhuras Colocamos O passe 8 10 Assim sucessivamente Até A gente Tá Finalizando Aí A colocação Dos 12 grupos Aí Escamado Desse motor Aqui Que é 12 grupos Né Passe 8 10 E 8 Pessoal Então Depois de ter Isolado O motor Limpado Isolado Comecei a fazer Os grupos Já coloquei Uma parte Dos grupos Aqui E quero Explicar Para vocês Então Aquilo que Eu já tinha Explicado Antes Da colocação É bem Simples Bem Simples Eu achei Que era complicado Porque ele Estava com o centro Então Eu já Aconselho Quando você Vai fazer 12 grupos Do jeito Que eu Estou Fazendo Aqui Passe 8 10 2 grupos Por fase Com No caso São 6 grupos Com o passe 8 E 6 grupos Com o passe 8 10 Você vai Fazer ele Escamado Que vai ser Mais fácil Não tem Posição Certa De bobina Você começa Colocar E vai Seguindo Esse parâmetro Que é O seguinte Ó Essa bobina É a bobina Do passe 8 10 Coloquei Ela Tá Após Ter colocado Ela Vou colocar A bobina Do passe 8 Que tem Só um Um Grupinho Aqui Essa bobina Do passe 8 Para colocar Essa bobina Do passe 8 Eu pulo Uma ranhura Tá Coloco Ela Depois Eu vou Colocar Uma bobina Do passe 8 10 Vou colocando Uma bobina Do passe 8 Uma bobina Do passe 8 10 Uma bobina Do passe 8 8 10 Tá Tem que ser Intercalado Não pode ser Na sequência Aqui Se é uma bobina Do passe 8 10 Já Na sequência 10 Então Vocês Vê Eu comecei Aqui Põe uma bobina Do passe 8 10 Pulei uma ranhura Põe uma bobina Do passe 8 Aí Para mim Colocar Outra bobina Do passe 8 10 Eu pulo Duas ranhuras Tá Vocês Vê Que casa Certinho Passe 8 Aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Caso Certinho Beleza Porque aqui Vai vir A bobina Do passe 8 10 Aqui Vai vir A bobina Do passe 8 Então Tem que Seguir Esse parâmetro Colocou A bobina Do passe 8 10 Aqui Pula Uma ranhura Põe Uma bobina Do passe 8 Aí Põe A bobina Do passe 8 Aqui Pula Duas ranhuras Vai seguindo Esse parâmetro Aí Vocês Vê Aqui Eu coloquei A bobina Do passe 8 Aqui Pulei Duas ranhuras Põe A bobina Do passe 8 10 Agora Estou Com A bobina Do passe 8 Ali Vou Colocar Aqui Para Vocês Verem Vou Colocar Ela Aqui E Ela Vai Cair Aqui Vou Pular Só Uma ranhura Para Aponhar A bobina Do passe 8 Então Seguindo Essa sequência Até Terminar Vão Ser 6 Grupo Passe 8 E 6 Grupo Passe 8 10 Aí Não Tem Erro Porque Além De ser Mais Fácil De Colocar Ser Menos Complicado Menos Complicado Para Fazer Ligação Depois Que Aí Depois A Ligação Mais Fácil Você Achar Os Fios Aí Galera Voltei Então Coloquei A bobina Do passe 8 Pulei Uma ranhura Coloquei Caso Certinho 1 2 3 4 5 6 7 8 Fechou Então É sempre Assim Para Botar Uma bobina Do passe 8 10 Pula 2 Ranhuras Para Botar Uma bobina Do passe 8 Pula Uma ranhura Só Em relação A que está Mais próxima Que o pé Para fora Então É isso Aí Vou Terminar Agora Aqui Eu tenho Um vídeo Ensinando Também Concentro Para Fazer Isso Aqui Esses Motores Doze Grupo Porém Agora Todos Os Motores Que Eu For Fazer Doze Grupo Com Esse Espaço Diferente Entre Esses Ranhuras Doze Grupo Eu Vou Estar Fazendo Dessa Forma Mais Fácil Daí Tá Então Vou Dar Sequência Aqui Está Terminado Estou Com Dois Grupo Levantado Aqui Para Dar Acabamento Para Casar Certinho E Brincar Aqui O Escamado No Caso Aí Agora A gente Vai Dando Sequência E Mostra Para Vocês Depois Pessoal Então Nós Terminamos Nosso Motor Aqui Já Está Invernizada 12 Grupos Olha Como Que Ficou Combina Do Passe 8 10 Combina Do Passe 8 Combina Do Passe 10 Combina Do Passe 8 Combina Do Passe 8 10 Combina Passe 8 O Outro Lado Aqui Olha Como Ficou Tudo Certinho Então Agora Vamos Pegar Vamos Montar Ele Vamos Testar Poderia Ter Feito Esse Motor 6 Grupos Com Passe 8 10 12 Com A mesma Quantidade De Spira E Feita A ligação Em Paralelo Porém É o Seguinte Poderia Então Ter Feito Ele Passe 8 10 12 Com Mais No Caso Não Ia Precisar Fazer Ele Com Doze Grupos Eu Fazer Só Seis Grupos Porém O que Acontece Que O motor Trabalha Em Forno Então Ele Já Trabalha Num Ambiente Quente E Como Ele É um Motor De Alto Rendimento Para Manter Esse Alto Rendimento Baixo Aquecimento Para A Temperatura Ficar Mais Distribuída Entre As Bobinas Para Não Motor Esquentar Muito Porque Por Já Trabalhar Em Um Lugar Que É Quente Então O motor Precisa É Tá Bem Bem Distribuído O seu Aquecimento Aí Para Não Vinha Queimar Por Aquecimento Então Foi Melhor Fazer Ele Doze Grupos Manter Tanto Por Ele Ficar Melhor Né Ficar Com Rendimento Melhor Ficar Com Torque Melhor Ficar Assim Motor Mais Rodando Melhor Tanto Quanto Por Essa Questão De Aquecimento Motor Ele Vai Trabalhar Vai Aquecer Menos Ele Vai Se Distribuir Mais O Calor Vai Dissipar Mais O Calor E Aí Como Ele Já Trabalha Num Ambiente Que É Quente Então Ele Necessita Ser Feito Assim Então A gente Fez Ele Assim E É Sempre Bom Manter O Corrente Dele Pessoal Então Nós Já Estamos Com Nosso Motor Montado Aqui Vamos Estar Fazendo O Teste Agora Vou Alimentar Ele Em 220 Trifásico Estou Aqui Com Fechamento 220 1,6, 2,4, 3,5 Então Vou Ligar Ele Aqui Estou Com Mesmo Para Medir Corrente Tá Então Vou Ligar Ele Aqui Estamos Com Torque Bem Elevado Na Partida Porque O Motor Foi Feito 12 Grupos Fica Muito Potente Muito Bem Feito Trabalhando Bem Bacana Corrente Dele 8,2 Amperes Uma fase 8,4 Na outra 8,4 Na outra Corrente Bem Aproximada Dessas Três Fases Energia Que Tá Bem Estável Por Esses Dias O Motor Ficou Ótimo Vou Ligar Ele De Novo Vou Parar Ele Aqui Vou Ligar De Novo Pra Vocês Verem O Torque Que Ele Vai Dar A Partida Parar Aqui Chega Pula Nominal Desse Motor É 14.1 Amperes Motor De 4 Polo Dando Um Pouco Mais Da Metade Da Nominal Vazio Né Entrando A Carga Ele Vai Dar Os 14 Ali Então Ele Ficou Bom Então É Isso Aí Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Não Deixem De Se Inscrever De Deixar Aquele Like Para Ajudar Nós Qualquer Dúvida Que Se Tiver Deixem No Comentário Forte Forte Abraço Até A Próxima Deixem 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 VOD